Não vou, não vou, não vou Eu mando de onde eu quiser Aqui é a minha faixa Aqui é a costa E eu quero ter a ciclovia pra eu andar Cadê a ciclovia pra eu andar? Você tá filmando, senhoras? Tô! Você não é com a gente não Então pronto, então faça o seu serviço E você não vem querer mostrar pra mim o que é certo e o que é errado A gente tá fazendo atendimento A manhã não pode ser roubada Vai lá e faz isso Vai lá e faz isso o que? Eu quero a documentação do senhor Eu quero te sustentir Ele gritou o que? Oxi! Ele gritou Tira essa porra dessa piatura do meio do acostamento A gente não vem assim Ele não gritou isso não A senhora tava atrás De falar o que eu falei Gente Pelo amor de Deus Você não é homem não Você não é homem não Toma louco Toma louco Toma louco Toma louco Não sei nada não A gente só tá pedalando Eu nem sei o que ele gritou Vocês ficam falando Eu nem vi nada Não, eu não vi Eu até falei bom dia com vocês Não ouvi Não ouvi nada Não tô encostando ninguém aqui Não quero saber Não tô encostando ninguém aqui Não tô encostando ninguém Eu nem meu Eu nem sei o que tem Pessoas Ele gritou Eu amo Cuz se chève Eu nem sei o que depois Tem por mim Obrigado.